Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim, por aqui tudo ok. Vocês conhecem essa introdução, pertencem a quem? A musa diva do Instagram, barra YouTube, Tati Coelho, que sim, será a nossa homenageada de hoje. E ela vem como quem não quer nada, eu finjo não vi nada. Bandida para com isso e chega mais, vem, já sabe que eu... Bom, o vídeo de hoje é um vídeo mega especial porque é o retorno do nosso hashtag Se Inspire na Make, que é o quadro que, para quem não conhece, eu me inspiro na make de outras pessoas, seja famoso, artista, maquiador, youtuber. E a escolhida de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, é a musa Master Blaster do Instagram, Tati Coelho, que a bicha arrasa nos cliques, a bicha arrasa nas makes, arrasa nas edições de foto. Eu fico louca, gente. Como é que eu não poderia homenagear essa mulher? Então, para começar, já dá uma pausa aqui nesse vídeo, vá lá no Instagram e comenta na última foto da Tati. Tati, olha essa menina aqui. Aí marca o meu Instagram. Ela reproduziu um vídeo lá no canal dela, inspirado na sua make. Para ela anotar, gente, vir aqui comentar, que eu vou ficar muito feliz. Ah, antes de começar o tutorial, antes de começar o passo a passo, me deixa saber aqui abaixo nos comentários qual é a próxima musa que vocês querem que eu homenageie aqui no nosso quadro. Então, sem mais falatório, vamos logo ao passo a passo desta maquiagem. Enfim, hoje nós só vamos usar duas palhetinhas. A make tá bem rápida, bem fácil de fazer, por incrível que pareça. E eu vou começar com essa cor aqui amarela. A Tati usou uma palhetinha da Katarina Hill também, só que foi a mais atual. Essa daqui é a antiga dela que eu tenho. E no olho eu já tô com o corretivo, que vai servir de potencializador de sombras pra gente. Como nossa pele já tá feita, coloquei a nossa caminha aqui de pó, como sempre. Vamos lá começar com esse tom de amarelo. A maquiagem de hoje é um cut, então a maioria das sombras que nós vamos usar é sempre desde o canto externo até o canto interno, tá bom? Segundo tom que nós vamos usar é esse laranjinha, aqui, tá? Nós vamos aplicar também desde o canto externo até o canto interno, só que sem subir muito com ela pra não tampar o amarelo, tá? Esses tons são bem neons. Tá aí, em seguida, ela usa um tom de vermelho que eu não tenho nessa palheta aqui, aquele tom não tem nessa palheta antiga. Então eu vou pra essa palheta do AliExpress, que tem esse tom de vermelho aqui, que não é a mesma cor que ela usou lá, esse aqui é um tom mais fechado, mas como é uma inspiração, não é uma cópia, então é ele mesmo que eu vou usar. E daí eu já troco de pincel, porque eu não quero que essa cor suba muito, tá? E eu concentro ela mais no côncavo e vou mesclando aos poucos com os tons anteriores. Daí agora eu venho com esse roxinho aqui, ó, e com o pincel ainda menor, porque eu quero ela só no côncavo e um pouco no canto externo, pra dar uma profundidade. Daí aqui, ó, no canto externo eu trago ela meio que na diagonal. Daí agora, pra fazer o nosso recorte do cut, eu vou usar esse corretivo aqui em bastão, da Ruby Rose, tá? Com um pincelzinho língua de gato pequeno, de corretivo. Agora a gente vem com o dedo pra dar acabamento, tirar a marcação. Daí com um pincelzinho de sombras mesmo, eu volto com aquela cor amarela e preencho todo esse recorte do cut. Daí agora eu volto com aquele roxinho e dou mais uma esfumada aqui, que é só pra dar um acabamento. Passo essa transição aqui com o amarelo. Também não precisa caprichar muito nessa transição com o amarelo, porque o glitter vai vir aqui em cima, então... Daí ela usou um glitter, que eu não tenho nada parecido aqui, então eu fiz uma misturinha de quatro glitters. Três da MAC, que eu não sei o nome. Um é o Fuxia da MAC, o outro eu não sei o nome qual é. E o outro é o Gold. Eu usei essas três da MAC, com essa asa de borboleta da Florenza, que é a 104 Carmin 3D, que não ficou igual, mas ficou mais parecido o possível, tá? Então vou aplicar o fixador, vou usar esse aqui da Florenza, que é uma pastinha mesmo. É entre o roxinho e o amarelo, tá meninas? Ó, prontinho. Eu inclusive amei essa mistura, hein? Amei. Daí eu volto com mais um pouquinho de amarelo. E passo aqui. Só pra não deixar o glitter muito marcado. Agora eu vou pro esfumar do inferior dos olhos. But, antes disso, eu vou passar cola nos cílios. Ela usou um cílio com esse efeito 3D, que ele vem fazendo aquela pontinha no final. Como eu não tenho nenhum que seja assim, eu vou usar esse aqui, que é a mistura de dois cílios. Que ele não é 3D, mas ele faz esse puxadinho no final, tá? Aí vocês usam o que vocês quiserem, que vocês tiverem aí na casa de vocês. Daí, ó, enquanto o cílio vai secando, eu já vou pra esse esfumado inferior. Esse esfumado, eu senti que ela usou só dois tons, que é o roxinho e o laranjinha. É o que me apareceu, tá? Então eu vim primeiro com o roxinho. Desde o canto externo até o canto interno. Faço esse acabamento aqui no final. E depois eu venho com o laranjinha. Lá no vídeo dela, não mostra ela aplicando lápis de olho nenhum. Então, eu também não vou aplicar, tá? Pelo que eu vi, eu acho que ela realmente não aplicou. Então eu já vou vim com a máscara de cílios. Essa que eu tô usando é da Avon, desse lançamento, a laranjinha. Agora eu já vou vim com os cílios. Ela usou um batom, um nude mais rosadinho, eu vou usar esse aqui e vou aplicar o gloss por cima. Tá? Vou passar e já volto. Então, mores, nossa make está aqui prontíssima, inspirada na Tati Coelho. Aquela linda, maravilhosa. Deixa eu falar com vocês. O que acontece? Eu ia usar só esse batom aqui, que é o 31 da Latica. Só que ele ficou extremamente claro pro meu tom de pele. Então eu misturei o 33 com o 31. E por cima eu apliquei o gloss. E a make ficou assim, tá? Eu achei até que ficou bem parecida, gente. Eu pensei que ia ficar muito diferente, mas não. Ficou bem parecida mesmo com a da Tati. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Já senta muito o dedo no like aí. Afinal foram vocês que escolheram essa make lá no Instagram. Aproveita, marca a Tati aqui abaixo. Manda esse vídeo pra ela. Vai lá no direct dela. Manda o nosso canal pra ela. Fala, ó. Vê essa menina aqui. Se inspirou a ser uma guerra de você. Vê lá se você gosta. Então é isso, meninas. Se você não se inscreveu no canal lá no início do vídeo, já aproveita e já se inscreve agora. E ative as notificações, que é assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui abaixo na tela pra vocês. E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí